Fala galera, sejam bem vindos a mais vídeo aqui no canal Hoje a gente vai botar minha traíra e meu bagre aqui nessa V13 Aí eles vão se criar melhor Porque eles já estão muito grandes pra minha caixa de água e o frio chegou Aí eles não estão suportando muito bem aqui Eles vão ter um lugar muito maior da V13 Se você gosta do nosso canal, se inscreva Deixe seu like e ative o sininho das notificações Olha, essa monstra a gente vai largar aqui Olha o lugar Meu parceiro vai largar ali Vai pra vida Esse é o nosso bagre Olha o tamanho do bicho Pode largar aí meu parceiro Vai pra vida bicha Olha o lugar que nós largamos eles Lugar top Depois eu vou trazer uns lambari e largar pra eles comerem Agora eu vou tratar meus peixes aqui galera No meu poço Olha colorido aí Aqui é um poço de água corrente Já saiu os dois aqui Um já foi pra vida E o outro tá aqui Não são muito grandes Mas logo em festa Se atrair o bagre não comer eles também Os bichos estão com fome Vamos soltar esse garalho Vai pra vida garoto Galera, olha como é a natureza Olha isso aqui O enxame de jataí dentro do sepo que segura o galpão Olha que coisa inacreditável Esse enxame já tem uns quatro anos Aqui é a terra do meu avô Olha essa paisagem E aqui é Aqui pra dentro dessas bananeiras É o açude Olha que coisa E aí E aí E aí Tchau.